Vou mostrar aqui, eu estou no meio do lago Olha lá, olha No meio do lago Primeira vez que eu vim em Ice Fishing, pescar no gelo Não peguei nada, mas fui divertido Os panos de caminhonete aqui, nós estamos tudo em cima do lago Ai, olha o do lago E aí, olha o do lago E aí E aí E aí E aí E aí E aí